Amigos e amigas de Santana de Cataguases, aqui o deputado federal Zé Silva. Eu tenho a honra de apresentar o Alfredo, filho do Tatão Tomás, como nosso pré-candidato a vereador. Ele que tem uma história de vida bonita, traz o nome do seu pai, que tem uma história que toda Santana de Cataguases respeita muito. Foi vereador, duas vezes vice-perfeito. O Alfredo, com a sua atuação como representante comercial no Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira. Ele que atua apoiando as pessoas mais carentes, os funcionários públicos, o esporte. Portanto, um grande parceiro na minha caminhada. Então, Alfredo, filho do Tatão Tomás, é nosso pré-candidato a vereador. Grande abraço, vamos juntos!